Pois é, o que há com o D que tem implicância com o Gabriel? É um treinador que gosta que o time jogue, cara. Tá bom, ele gosta de um cara grande na verdade. Mas ele nunca vai jogar com um volante fixo, na verdade. Não, mas se ele botou todo mundo... Mas ele tinha o gosto do... Jogar quase como terceiro zagueiro. Mas se ele botou todo mundo a jogar... Implicância. Eu escolhi dois jogadores de um plantel inteiro para não dar 20 minutos em campo. Ele e o quem? Qual é o outro? O Luca. Ah, o Luca também. Mas o Luca se apaixonou no começo, no bom sentido. Se apaixonou pelo Luca no começo. E dizia ao Luca, o Luca, o Luca. Ele ia dar a chance para o Luca. E dava para o Luiz Adriano a chance. E não deu, ele ficou só na fala. Eu acho que o Gabriel teve o grande prejuízo da séria lesão que teve. E a lesão que ele teve, o retorno, é paulatino. Não pode vir com tudo. Tem que ir dando estrutura para ele fisicamente. Porque ele é a sarna, como a gente diz. Todo time precisa ter um sarna. Ele é bom o jogador. O sarna, que a gente diz, é o quê? Te gruda no fulano deles. Esse cara não pode jogar. Esse cara não pode ter movimentação livre. Esse cara não pode jogar no entrelinhas modernas que eles falam hoje. Que nada mais é do que a gente fazia antes. E esse menino, ele é tido no Internacional, para quem não sabe, um dos grandes líderes do grupo. Do vestiário. Do vestiário e tudo. Ele vinha, inclusive, ele funcionando. E vinha subindo, 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 subindo. A lesão prejudicou muito ele. Mas eu acho um bom jogador. Na função de ser o quê? Tu entra aqui, ó. Tu é o dinamitezinho, tá? Bombinha. Explode os pés deles aí. Claro, aqui não. Aqui na frente da área você não entra. Acabou? A pergunta é, o Internacional teve quatro jogos. Todo mundo jogou. É. Todo mundo jogou, que sejam 15 minutos, meia hora, um tempo. O Luca e o Gabriel não jogaram nada. O Luca, inclusive, o treinador fez a grosseria de colocá-lo aos 45 minutos no segundo tempo. É. Não precisa. Não precisa fazer isso. Não precisa. Todo mundo. Dá 10 minutos para o cara. Tanto que o quarto árbitro levantou as duas placas em sequência. A placa dos três minutos de acréscimo e a placa da substituição. Um pouquinho. Não precisa fazer isso com o menino dos juniores. Não precisa fazer isso.